Agora, Mariano, que bom que você assumiu o romance com minha amiga apresentadora e ela tá tão na sua que ela teve ataque de ciúme de optir. A primeira vez que falamos com Mariano, da dupla Munhoz e Mariano, sobre um possível relacionamento com Nádia Haddad, ele negou. Quem aqui tá namorando com a Piu Piu e quem aqui namora com a Nádia lá da Band? A Piu Piu é grande amiga nossa, não tem nada a ver não. Não, Nádia, não, não, são amigas, nossa. Deus o livre. A Piu Piu é ter namorado, gente. É, mas agora o TV Fama colocou o cantor na parede e não teve como ele escapar. Nádia, mais uma vez, acompanhando o Munhoz e Mariano na cara dela pra deixar os boatos ainda mais evidentes de que você tá namorando com ela. É, estamos conhecendo aí, vamos ver o que vai acontecer, tá dando certo aí. Pois é, todo mundo já desconfiava, mas Mariano e Nádia preferiram esconder a relação. E não é que eles formam um lindo casal? Vem, babá, vem cuidar do seu bebê. E essa noite eu quero ver você me dar colinho. E para mostrar que Nádia está muito bem acompanhada, que tal dar uma conferida nas fotos de Mariano totalmente nu? Qual foi a repercussão? A gente falou logo que saiu, mas agora, assim, que já tem um tempo, qual foi a repercussão? Eu até me surpreendi muito. Eu tava bem preocupado com a repercussão que ia dar, né, algumas críticas e tal, gente. Eu tava bem preocupado mesmo, mas eu me surpreendi. Acho que a aceitação não só do público, mas também da mídia, da crítica, acharam um trabalho bem bonito, de muito bom gosto. Me surpreendi, confesso. Então, pra mim foi maravilhoso, uma experiência diferente. Todo mundo perguntou por que o Munhoz não apareceu. Por que, Munhoz? Você nunca vai ver. Por que não? Ah, não, não me sinto à vontade fazendo isso, não. É nada! O Mariano já gosta pelo fato do corpo dele, eu já nem cuido de corpo, essas coisas, eu sou mais tranquilão. E nunca tive vontade, assim, não. Maria, de repente, um nu? Jamais, jamais. Eu falei, nunca, nunca. Acho que fora de cogitação, existe. Repare que ele está envolvido com uma mulher na foto. Como faz pra não ficar daquele jeito, hein, Mariano? Eu já tenho uma perguntinha aqui, toda mulher deve estar se perguntando. Como que faz pra ficar com uma mulher totalmente nu, pra não dar nenhum problema? Como? Vamos explicar. O que fazer para não ficar animadinho? Entendeu? Ah, sim. Ah, ali no ensaio, você diz, nossa, é um pouco complicado, mas eu estava muito tímido também, né? Minha primeira experiência, né? E se concentrar, né? No final da foto. Não, porque você acaba sendo um trabalho, como é um trabalho muito artístico, você... As posições são muito desagradáveis, né? Pra se fazer, tal. E tem, não tem só eu e ela no estúdio, tem todo um elenco, né? Tem um trabalho demorado também. Com certeza, com certeza. Então, essa, acho que nem tem como acontecer isso. Devido às posições ser desagradável, tinha que segurar a menina no braço mesmo. Então, ficou difícil. Agora eu fico em Tos, 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 Tos. Agora eu fico em Tos, 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 Tos.